Bom dia, gente. Deixa eu só beber água, porque eu nem bebi água hoje. Mas deixa eu contar um assunto pra vocês. Eita, vocês estavam... Pera. E vocês meninas esses dias vieram me perguntar que tipo de depilação fazia. Porque eu tinha postado o meu beret nas minhas pernas, vocês reparem tudo. Então, eu já me depilei na gilete, mas vocês que se depilam sabem que é ruim. É horrível, principalmente pra menina, que você... Eu vou confessar aqui, vocês depilam hoje, amanhã já vai cheio de cabelo. É o ó, mulher. É o ó essa linha. Então, eu me depilo na cera, eu faço minha própria cera em casa. Tá? Eu vou tutorial no YouTube e aprendi. Gente, não é ruim, é muito bom. E pra... E pra... Vale pra pera ainda? Que é isso? Eu me depilo sozinha, gente. Dá um pouquinho mais. Confesso que é uma dor que vale super a pena. Porque você não precisa estar. Então, gente, voltando ao assunto. Aí você... Aí você que não aguenta se depilar a sua rodada, não enfrenta, viu? Porque se não tá aí deixar a cera lá e grudar a sua rodada, bicha, não sai por nada, mulher. Te juro que já aconteceu isso comigo. Porque, né, quando vai puxando, gente, você vai sentir uma dor dos... Ai, bicha, é uma dor horrível. Aí, né, tu fica imaginando nada, ô, bicha, eu não quero puxar a porra, bicha, já aconteceu comigo, bicha, isso não é, ô, bicha. Eu fico com medo, né? Mas quando eu puxei, bicha, a mulher e o cabelo não saiu, ô, bicha, a mulher é muito ruim, bicha. Você ainda não tem noção. Paz, cara, eu sou fogo, moleque. Eu chego, eu sou. Mas, quem tem que eu cacico gato, se nós dá o jeito. E, gente, depois eu ensino pra vocês o bicha, o bicha, o tutorial que eu aprendi no YouTube. Gente, a cera fica assim. Aí você volta no micro-ondas, quando você for utilizar, espera esfriar, mas tá com a cera aqui de nato achatando, porque senão queimou tudo. Aí, mulher, depois puxa, né, bicha? Mas, gente, não, real, é muito como vocês têm que fazer na cara de vocês, vocês vão ver como é. Eu vou explicar mais ou menos como é que eu faço. Eu uso uma colher, uma colher, olha, mulher, que colher é o quê? Eu não sei nem explicar pra vocês esse tutorial, dá uma pena, eu não sei dizer. Eu uso uma xícara de limão espremido, uma xícara de água e um quilo de açúcar. Gente, eu boto bastante açúcar, porque o açúcar é o que vai fazer grudar pra você conseguir puxar. Então, bota bastante açúcar, mulher, sem pena. E, gente, depois eu ensino pra vocês bem direitinho, quando eu for fazer de novo. Porque é pra vocês aprenderem, né? A ficar tudo, né, bem lisinha, né? Gente, pra vocês que têm coragem como eu, é louca, né? Gosto de sentir dor. Pronto, é o momento certo de botar, meu amor. Botou a cera, puxou, sentiu dor, gritou, bota de novo. E fico botando até... Ô, mulher, que eu tiver lisinha, tu tá realizada. Muito pra você que preferir ir na mulher, se depilar lá. Eu prefiro falar em fazer. E outra, que vocês veem a diferença dos pelos, que eles começam a nascer bem finhos, gente. Ai, não tem, não tem, não existe, mulher. A mulher tá, você não fala, eu falo aqui de depilação, mulher. Vou querer tá de depilação, tá agora. Tua... Já me acalma, bicho, não, mas... É sério, gente, é muito bom. Peço pra vocês ver se vocês aguentam. Ai, gente, vocês aguentam a coisa pior, só de... Vou nem escolher pra vocês. O que vocês aguentam a ser e assim, vocês puxar, bicho, puxa com vontade, pensa assim na hora, né? Com vontade, né? Ai, tu puxa, bicho, é pronto. Ai, dá aquela gemidinha na hora do... Ah, não é, tem, não, bicho, não existe. É tudo, é vida. Vocês precisam experimentar. Vai todo esse tempo lá na cena, sim. Gente, vocês tão pedindo muito o link da menina ensinando a fazer a cena. Mas, gente, eu confesso que eu não sei mais qual era o link. Porque faz muito... Desde o ano passado que eu não sei disso. Entendeu? Faz muito tempo. Mas, eu vou comprar limão hoje e vou fazer de novo. Só pra mostrar pra vocês. Mais tarde eu mostro. E vocês tão perguntando se eu treino. Não, né? Tu acha que é o treino? Isso aqui é tudo de naturidade. Tudo natural, gente. Eu não gosto de academia.